Muito boa tarde a todos e a todas que nos acompanham aqui no Fórum Global, aqui na TV Fórum. Começa agora mais um Fórum Global, seu programa semanal aqui na Fórum sobre as principais notícias do mundo. Hoje a Ana Prestes não vai poder estar conosco, ela está com uma questão de saúde, mas semana que vem ela com certeza estará aqui de volta conosco. Hoje a gente vai falar sobre as eleições da França e também sobre as tensões na Colômbia. Como a gente não tem a Ana aqui, eu chamei o Hugo para dar um panorama inicial aqui para a gente. Ele vai poder falar rapidinho, porque está com o horário corrido, mas ele vai entrar aqui rapidinho para falar com a gente. É o Hugo Albuquerque, que está sempre aqui conosco no Fórum Global e é editor da Autonomia Literária. Eu vou chamar também já a jornalista Vanessa Martina, que é editora do Ópera Mundo, para conversar conosco. Muito boa noite, Hugo. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Lucas. Boa noite, Lucas. Boa noite, Hugo. Tudo bem com vocês? Boa noite, Vanessa. Tudo bem? Tudo bem, quase o tempo. Lucas, só rapidinho uma correção. Sou editora da Diálogos do Sul, que é parceira do Ópera Mundo. Ah, obrigado. Perdão, perdão. Hugo, então, eu queria já, como a gente já combinado aqui, se você puder dar um panorama inicial sobre essas eleições da França, que o Hugo vai ter que sair daqui a pouquinho, mas a gente já começa. Daqui a pouco, Martina, a gente entra na conversa mais aprofundada em alguns pontos específicos. Obrigado pelo convite, Lucas. É sempre um prazer estar aqui com vocês, com a Vanessa, que eu já não vi há um tempo também. Melhoras aí para a Ana. Também não estou muito bem, estou com pouca voz hoje, mas conversando um pouco sobre o panorama da França, eu acho que ocorreu o previsível. As pesquisas de opinião já indicavam isso há uns quatro anos, pelo menos, que o Macron perderia terreno, mas ele conservava uma liderança contínua em eleições que iam ser quase um recall, tiveram quase os mesmos candidatos. A Marine Le Pen, ela sempre variou em torno de 40% a 45% dos votos num possível segundo turno dela contra o Macron. Então, não foi uma novidade muito grande. Houve uma vitória do que seria o projeto neoliberal francês com o Macron, levando em consideração que o Macron derruba o que seria a centro-direita e a centro-esquerda clássicas da França, que já tinham se convertido ao neoliberalismo no final da década de 2000, e o Macron é a figura pessoal, sem um grande partido por trás dele, que encarna esse projeto da finança. E a Marine, ela tem mais votos que o pai dela, de quem ela herdou a chefia da extrema-direita francesa, porém, ela acaba tendo um discurso mais ameno, que tem uma penetração social maior, e, por outro lado, eu sempre procuro atentar para esse fator, ela foi normalizada e naturalizada pelo debate público francês. Com que objetivo? De rachar a classe trabalhadora, rachar os agricultores, a classe trabalhadora rural, que na França é muito relevante, e a camada de pequenos proprietários rurais, que são antineoliberais. Então, ela disputa um sentimento antineoliberal muito forte com a esquerda. Sem a Marine Le Pen, é ilusório acreditar que a direita teria os 20 e poucos por cento que ela teve no primeiro turno, os 40 que ela teve no segundo turno. A Marine, ela, na verdade, disputa eleitorado com a esquerda, como nenhum outro candidato de direita, seja o pessoal da direita mais normal, que foi representado pela Valérie Pencresse nessa eleição, como o Zemur. O Zemur, ele não está disputando voto com a Marine, ao contrário do que muita gente imagina. Então, teve esse papel da mídia, do establishment francês, criando essa figura que é antagonista, é a vilã necessária para que o Macron possa vencer uma eleição. Macron que é, literalmente, o empregado direto dos bancos. Ele construiu a carreira nos bancos, fazendo parte da direita do Partido Socialista, e que depois se torna presidente desvinculado, digamos, da esquerda mais institucional. e hoje toca um programa de privatização, de desmonte do Estado, que ele não pôde caminhar com tanta velocidade, e eu acredito que nesse segundo mandato ele irá. Essa é a tendência do que está posto. Ele irá avançar nessa agenda neoliberal, é isso? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Martina, você quer fazer um comentário? Eu quero perguntar uma coisa, aproveitando a presença do Hugo. Muita gente falou, Hugo, justamente porque o Macron precisou do apoio do Mélenchon, então ele precisou disputar esses votos que estavam divididos, como você bem colocou, e eu concordo, que a Le Pen pega essa fatia justamente com o Mélenchon, porque é o discurso antissistema. Mas aí tem umas pessoas que apostam, ah, ele vai ter que ouvir a esquerda, o que o Macron vai ter que ouvir, vai ter que considerar a esquerda a partir dessa eleição. O que você acha disso? Isso não vai acontecer. O Macron sabe que uma parte do voto que foi para o Mélenchon é dele, e uma outra parte do voto Mélenchon, uma grande parte foi para abstenção, que aumentou no segundo turno, já foi uma abstenção bem alta, e uma parte vai para a Marim. Qual é uma parte que o Macron não quer nem disputar? São os agricultores franceses, que com toda razão protestam contra a União Europeia, as regras neoliberais, e o Macron não quer saber disso. É um setor que ele vai devorar sendo presidente. Já prejudicou. Macron não está preocupado com a ajuda aos chamados departamentos ultramarinos da França, que não são, são colônias, que ainda restam como a nossa Guiana Francesa aqui do lado. Por isso que o Brasil, o Brasil sim faz fronteira com a França, Guiana Francesa tecnicamente é uma parte, mas a gente sabe muito bem que de ultramarino não tem nada, aquilo dali é uma colônia. E o Macron deixou todo mundo na mão, por isso que tem gente surpresa que a Marini ganhou na Guiana. Ah, mas agora o Macron vai ter de olhar um pouco mais? Ele não vai olhar, gente. Ele não vai olhar porque parte do projeto, uma parte relevante do projeto dele é praticar esse desmonte. E a Marini Lepan nunca realmente esteve perto de ganhar. Esse risco nunca aconteceu. Ela chega ao segundo turno com muita boa vontade da mídia francesa e de todos os espaços de validação do discurso. Do contrário, ela não teria conseguido ficar na frente do Melanchon. Ah, mas Hugo, as pesquisas apontavam que a Marini era mais competitiva do que o Melanchon no segundo turno. Numericamente, sim, mas o Melanchon representava uma alternativa que poderia, que estava realmente em disputa com o projeto capitalista e que realmente poderia ganhar por milagre contra o Macron, por milagre, mas poderia ganhar se chegasse lá. Então, o adversário a ser batido pelo establishment francês nunca foi a Marini, sempre foi o Melanchon, porque o Melanchon, representando, como vemos aqui, uma social democracia radical, é a grande ameaça, a grande ameaça ao projeto da elite francesa que fechou, desde o final da década de 2000, com um neoliberalismo mais quadrado e de terceiro mundo mesmo, e desmontou tanto aquela direita ao estilo de Chirac, de Pompidou, de De Gaulle, quanto uma esquerda defensora do bem-estar social, da soberania francesa, do não alinhamento absoluto da França aos Estados Unidos. De lá para cá, num primeiro momento, parecia que a democracia francesa ia funcionar com a disputa entre uma centro-direita neoliberal, um tipo de Sarkozy da vida, ou uma centro-esquerda neoliberal do tipo Hollande. Mas, por várias razões, o Macron falou, olha, é melhor dissolver isso daí, e ele construiu um movimento em torno da figura pessoal dele, que é a pura expressão dessa política líquida do neoliberalismo, que não tem partido, não tem... É uma coisa que você tenta pegar e escapa da mão com uma água, e executa esse projeto de desmanche do Estado de Bem-Estar Social francês. Só que, para isso, retoma, eles precisaram criar a Marine. A Marine serviu daquilo que na comédia se chama de escada, é a pessoa que levanta para o comediante contar a piada. E ela cumpriu o papel dela, e a única ameaça real para essa farsa foi o Melanchon. Agora que ele foi derrotado, tudo vai seguir como antes. Muito provavelmente, na França, existe um critério de que a eleição parlamentar é realizada dois meses depois da presidencial, com um sistema de voto distrital puro em dois turnos. Então, por mais que o Melanchon tenha, o Macron tenha, em torno de um quarto do voto da França, ele certamente tende a ter a maioria da próxima Câmara, porque os eleitores do candidato a presidente derrotado meio que não vão votar. Então, o sistema já é montado para que o presidente tenha maioria, como Sarkozy teve maioria, como Hollande teve maioria, e como o Macron teve também, e provavelmente continuará a ter. E eu acredito que agora, sem ter tanto o desafio da reeleição, e essa questão pendendo sobre o pescoço, ele pode fazer um governo mais neoliberal que o primeiro, com preocupação ambiental. A grande questão é combinar com os franceses, porque se o sistema francês é muito bom para a governabilidade do presidente, por outro lado, ele é muito ruim, porque o debate que poderia ficar no parlamento, ele cai na rua. E, a depender do desmonte que o Macron seja cobrado para executar, talvez ele não consiga entregar. E aí que está o ponto. Se ele não conseguir entregar, o que vai acontecer? vai tender a tremeita, vai cair mais para o Melanchon, e qual a Europa, do jeito que ela se encontra, conflagrada, com o risco do avanço do processo bélico lá entre Rússia e Ucrânia? É um pouco disso, eu acho que é uma vitória que sim, foi previsível até no tamanho dela, mas dois, ela lança muito mais uma interrogação sobre o futuro do que qualquer outra coisa. Muito bom, muito bom. Queria agradecer muito ao Hugo pela participação, ele tem uma aula daqui a pouquinho, então não vai poder falar mais com a gente, mas tem muitas questões aqui, a gente vai continuar conversando aqui com a Martina, muito obrigado, Hugo, e espero outras vezes aqui também, novamente conosco. Mais tempo, mais tempo. Abraço, gente. Tchau, Hugo, valeu. Tchau. É isso, gente, é isso. Mas vamos continuar então essa nossa conversa. Hugo trouxe um ponto interessante sobre isso, dessas incertezas que a gente vai ter nesse período agora, né, Vanessa? E eu queria levantar a bola para isso também, de que o Macron venceu, mas ele venceu com uma margem menor do que na última eleição, a gente tem um crescimento da Marine Le Pen, e principalmente, a gente tem menos gente votando, né, na democracia francesa idealizada, temos menos gente votando do que na última eleição, e a gente tem uma imagem também muito marcante, acho que o Guilherme colocou aqui, não colocou não, que mostra, né, que 91% de quem votou, de quem votou no Mélenchon e votou no Macron no segundo turno, 91 votou por causa de Marine Le Pen, 9% só disseram que ele ia ser, que achavam que ele ia ser um presidente, então a gente tem essa desconfiança muito forte, né, como é que você vê isso, Vanessa? Lucas, antes de entrar nesse tema, eu só quero fazer uma referência ao que o, ao que o Hugo falou, ele chamou o Mélenchon de uma social democracia radical, eu achei muito bom, eu estava ouvindo um podcast na Folha e eu fiquei assim, sei a palavra correta, mas talvez transtornada, porque eles disseram que o Mélenchon é ultra radical de esquerda, na verdade não radical, mas é ultra esquerda, então assim, você tem o centro, a centro esquerda, a esquerda, a esquerda, a ultra direita, a ultra esquerda, e aí você tem ainda, não, perdão, você tem a esquerda, a extrema, e aí a ultra esquerda, então o Mélenchon foi parar lá do outro lado, assim, pegando em arma já, né, o Mélenchon? Não, gente, o Mélenchon não consegue mais ver onde é que o cara foi parar, e é isso, ele é um social democrata, sabe? Então assim, o debate político é muito contaminado, muito contaminado, que eu acho que também tem muito a ver com o que o Hugo falou dessa questão de normalização da Le Pen, ela se normalizou, ela reduziu aí o tom do discurso dela, foi menos, isso, islamofóbica, menos radical, e fez um discurso mais político, um discurso mais baseado em economia, e isso permitiu aí que ela tivesse um desempenho. agora, eu acho que, e aí, eu não sei se eu, pena que o Hugo se foi, mas eu acho que assim, a Le Pen, ela saiu ganhadora desse confronto, sabe? Porque ela, essa é a terceira eleição dela, ela ganhou muitos votos, ela conquistou muitos passos, e ela só tem 58 anos, ela vai ser candidata de novo em 2007, acho que é, ela vai ser candidata de novo. Então, e ela já é uma player no debate político francês há muito tempo, ao contrário do Macron, que entrou na política do nada, ela não é essa figura, então, ela vem de uma tradição política de extrema direita, o pai dela foi candidato com o Chirá, perdeu as eleições, desde então, esse movimento, ele vem um crescente. onde que eu acho que a gente está pecando, assim, quando a gente faz a análise, é que, porque, é muito necessário debater por que a extrema de direita está avançando, a gente, muitas vezes, tem a impressão de que não, mas olha, foi derrotada na França, foi derrotada agora na Eslovênia, não passou, né? Mas não é por aí, o espaço que eles vão ocupando, eles veem nesse vazio que a esquerda deixa no debate. Eu tenho insistido muito nisso, a questão é a radicalização do discurso, é a radicalização da ação, as pessoas não aguentam mais o neoliberalismo, só que, quando a esquerda chega com a proposta e vai para o centro, que é o que estão fazendo aqui com o Lula, vamos dizer, quando você pega uma proposta de esquerda e joga ela para o centro, o que você consegue? Você consegue perpetuar o neoliberalismo e fazer com que as pessoas observam e falem, ah, não vai ter diferença, se não vai ter diferença, eu não preciso ir votar. Ou, eu voto então na radicalização, eu voto no que é contra o sistema. Não quer dizer, como aqui no Brasil, que na França é 30%, mais, né? Cadê os meus números aqui? Mas que essa proporção de votos da Dele Pen, que é todo mundo fascista, não quer dizer isso, quer dizer que existe um descontentamento e a gente viu isso nas ruas. a França, ela é muito insubmissa, né? Que é o mote do, que é o mote do Mélenchon. A França é muito insubmissa, a França queima carro, é uma maravilha de ver os protestos franceses, queima carro, sai às ruas, não sei o que, faz protestos durante meses, né? Que a gente viu com os coletes amarelos. Então, existe um movimento crescente contra o neoliberalismo, mas a esquerda não está dando resposta. há muito tempo. Aí a gente entra em várias coisas que a gente pode discutir aqui, o porquê da abstenção, a crise de representatividade, a crise das democracias liberais, tudo isso não responde mais à população. E eles acabam encontrando a solução, que são essas pessoas que nos Estados Unidos eram aquelas pessoas brancas, que foram esquecidas pelo progresso, esquecidos pela globalização. a gente encontra o que viu nos Estados Unidos na França. E se a gente observar no Brasil toda a questão do eleitorado do Bolsonaro, a gente não vai encontrar uma resposta muito diferente. Então, esse vazio que está sendo deixado, não existe vazio na política, como não existe vazio, né? Então, ele é ocupado e ocupado muito bem, como eu falei, mas só para ressaltar e fechar isso. A Le Pen centrou o discurso dela na questão econômica. Ela não ficou, apesar dela ter esse discurso islamofóbico, ela tem tudo isso, mas esse não foi o centro do debate dela. Embora o eleitor dela em certa medida concorde, etc., mas ela se entrou na questão do custo de vida, na melhoria de vida para as classes médias. E a França até a estagnação econômica está em decrescimento, né? Enfim, então tem várias nuances para serem analisadas, mas eu acho a Le Pen um player super relevante para o futuro aí da França. É interessante isso e eu queria perguntar se você acha que o Mélenchon segue sendo esse player importante. E outra coisa, né, que daqui a pouco, acho que pode entrar daqui a pouquinho, vou querer emendar nisso, né, que a gente teve, tem a extrema-direita, né, e se dá para considerar que o Mélenchon, ou então não exatamente ele, né, a gente já teve essa discussão aqui em outra live, né, já conversamos aqui uma outra vez sobre a eleição francesa, se você acha que ele pode fazer esse contraponto no governo do Macron. O Hugo já falou um pouco sobre isso, né, mas eu acho que seria interessante também a gente tentar seguir um pouco mais nesse caminho, falar um pouco mais sobre isso, como é que você enxerga essa possibilidade, né, de ter esse possível contraponto de esquerda na França, né, porque no primeiro turno parece que a esquerda deu uma renascida, né, depois do desgaste do Partido Socialista, e como é que pode ser daqui para frente, né? É, o Mélenchon, ele tem essa vantagem de apostar na radicalidade, de apostar aí no discurso antissistema, e, bom, tem várias coisas também que a gente pode discutir aí a respeito do Mélenchon, e tem até vários pontos de encontro, que é algo que a gente falou também no último programa, tem ponto de encontro, entre ele e a Le Pen, dentro dessa questão da crítica ao sistema, a própria crítica à União Europeia. Veja, assim que a eleição acabou, eu acho que o grande derrotado foi o Macron, mas são pontos, né, são coisas aí para a gente discutir. Assim que acabou, o Mélenchon, ele veio e pediu um terceiro turno da eleição, que é justamente a eleição legislativa que vai ter agora em junho, que foi o que o Hugo falou. O padrão, né, da eleição lá é muito complicado, é bem complexo, então essa coisa distrital é feita, é feita, é montada para o partido, porque lá é semipresidencialista, então, é feito para que o primeiro-ministro seja do mesmo partido que o presidente. Mas lá tem uma coisa chamada coabitação, o sistema, tem essa coisa de coabitação, previsto e tal. O que é isso? É quando a oposição consegue a tal da maioria no parlamento, então, assim, o Mélenchon tem que fazer uma aliança com todos, todos contra Macron. E aí, pegar essa esquerda que não apostou nele no primeiro turno, no primeiro turno, tentar pegar os verdes, enfim, fazer toda uma composição que ele já começou a trabalhar nela. Essa coabitação, ela ocorreu em três momentos na França, em 86, em 93, em 97, que foi ali justamente quando a gente teve o fim, estava a crise ali da União Soviética e você já não tinha mais aquele contraponto, aquele balanço, União Soviética, capitalismo, e a gente tem o quê? O neoliberalismo tomando corpo. Nesse processo, os presidentes não conseguiram fazer a maioria no parlamento. É isso, anos 90, crise total. E tiveram que fazer uma coabitação, que era ou um governo de direita com o primeiro-ministro de esquerda ou o contrário. Então, o Melenchon está apostando nisso, mas assim, é uma aposta alta, né? E ele começou a campanha, já começou a campanha, dizendo, vocês que votaram em mim, vocês que estão contra, que votaram no Macron, porque, enfim, não queriam um mal maior, me façam primeiro-ministro. Então, eu acho que ele tem, eu acho não, ele tenta se manter relevante, ele também não é uma figura inovadora, nova, ele também já está aí na política há um tempo e não vai sair, né? Agora, de alguma forma, o enfraquecimento dos partidos tradicionais, republicano, e o Partido Socialista na França, ele prejudica, ele favorece, o Macron, ele também é um outsider, tem que dizer isso, ele é um outsider da política, só que agora ele se conformou completamente ali e faz o interesse de bancos, faz o interesse desses grupos e ele é essa, essa esquerda, essa, perdão, essa direita dória, assim, então, muito benquisto, porque se comporta muito bem, mas, para as eleições parlamentares, eu imagino que esses partidos tradicionais terão um pouco mais de força, não a irrelevância total que eles tiveram na eleição presidencial, praticamente irrelevante a votação que eles tiveram, então, é isso, o Mélenchon tem um caminho aí, dois meses, o Macron seguramente está desgastado, então, eu não sei, me parece um pouco difícil ele ter a maioria parlamentar, e aí, tem uma coisa interessante que saiu, que é a sondagem da Ipsos Sopra, não sei se é assim que fala, que é francês, não sei, e essa sondagem foi feita logo assim, no quente, no calor da eleição, e 56% dos franceses aprovam a coabitação com a esquerda no governo do Macron, 39% querem o França em submissa no governo como primeiro-ministro, e 57% querem que a esquerda forme maioria no parlamento. Então, existe, existe um, algo favorável ao Mélenchon, vamos ver como isso se desenrola, porque não é tão simples, né? Muito interessante isso, eu tinha visto uma pesquisa, mas eu não tinha visto esses números, não, vou dar, vou ver se eu consigo botar aqui na tela para a gente comentar, o negócio aqui em francês fica difícil até para a gente achar a pesquisa, mas eu vou dar uma pesquisada aqui, mas interessante isso, eu sabia dessa projeção de um possível Mélenchon primeiro-ministro, é isso, a pesquisa que eu tinha visto, eu olhei muito apressado as eleições da França, eu vi os analistas, eu vi os comentários, principalmente na mídia mais tradicional, eu não consegui mais profundo nessas análises, e colocavam, não, o Macron vai conseguir maioria fácil no parlamento, foi essa análise que eu ouvi de primeira, eu falei assim, bom, então é isso, ele conseguiu uma recuperação e tal, e eu não estava esperando essa possibilidade realmente dessa possível construção, então a gente tem de fato um horizonte mais interessante a partir de agora, mas entra um pouco naquilo que o Hugo falou, que o establishment pode tentar de alguma maneira neutralizar isso, isso que você falou dos partidos mais tradicionais é interessante também, porque a gente está falando de uma eleição que é mais regionalizada, os partidos tradicionais de uma forma ou de outra acabam conseguindo se manter um pouco melhor do que uma eleição presidencial, a gente vê isso aqui no Brasil também, e mais ou menos a eleição francesa tem uma certa, tem algum diálogo com a eleição francesa, alguma coisa, acho que dá para dialogar um pouco. Uma coisa que é interessante é que esse partido do Macron, ele não tem, ele não tem capilaridade, ele é um partido que existe em torno do Macron, existe para o Macron ser presidente, pensar que ele não vai ter maioria não é de todo descabido partindo dessa perspectiva, não é algo tradicional na França que as pessoas se mobilizam em torno disso, não, absolutamente não, acontece que ele fez esse partido, foi eleito e agora ele está lá. É, fica mais difícil, fica muito uma imagem, e se a gente viu nesses números uma não adesão tão grande ao Macron, é difícil imaginar que de fato ele vai conseguir ter um governo forte daqui para frente, mas eu queria perguntar também uma outra coisa, vou dar uma pesquisada sobre essa pesquisa que você comentou para a gente trazer aqui esses números, mas eu queria saber como é que você vê o impacto que vai ter na Europa dessa eleição, a gente tem a reeleição do Macron, ele se coloca como líder europeu diante da guerra, a gente já botei aqui várias vezes aquelas fotos do Macron fazendo pose de que está muito difícil, os outros convidados não gostaram muito, alguns convidados defenderam a posição do Macron, eu acho que ele não teve uma posição, não fez diferença na guerra, não sei como é que você vê, Vanessa, para mim o Macron estando ali ou não, não fez diferença quase nenhuma, eu queria saber como é que você vê o impacto desse resultado na Europa, e principalmente por isso, ser em certa maneira um freio na extrema-direita ao mesmo tempo em que a extrema-direita mostra que cresceu. É, bem interessante essa questão da guerra, porque é curioso, um artigo muito interessante do Fernando Marcellino, que aqui a gente está republicano hoje na Diálogos do Sul, e acho que ele saiu originalmente em Outras Palavras, ele diz o seguinte, a Le Pen no segundo turno, porque, veja, é isso, crises das democracias liberais, as pessoas são convidadas a cada cinco anos na França para simplesmente chancelar algo, isso, né, isso que não foi para isso que as pessoas lutaram tanto para ter seu voto garantido, etc. E aí, o que ele coloca nessa análise bem interessante, é que no segundo turno, tudo, tudo, tudo existia para fazer o Macron reeleito. Inclusive, houve declarações de primeiros ministros, de Alemanha, Espanha, Portugal, apoiando o Macron. Isso é bastante descabido, porque é uma ingerência externa em assuntos internos. O Lula deu declaração, mas o Lula é um candidato, ele não é presidente de um país. Quando o Bolsonaro deu declaração em apoio ao Trump, todo mundo ficou escandalizado, porque não é algo convencional, não é algo que se faz. Então, existe uma preocupação, existia uma preocupação na Europa de que a Le Pen e teve vários movimentos nesse sentido, inclusive o FMI se pronunciou contra a Le Pen. Então, assim, um medo, um temor, porque uma das coisas que ela é, é anti-Europa, do tipo anti-União Europeia. Então, uma ruptura com a União Europeia ou com a OTAN, sendo a França o país mais militarizado da Europa, isso seria grave para essa aliança Estados Unidos-OTAN contra a Rússia. Então, a partir dessa perspectiva de que ela, enfim, não sei nem se a gente consegue delimitar muito bem qual que é esse espectro em que ela joga, porque a extrema-direita é confusa, eles sinalizam uma coisa, fazem outra. mas, dentro do discurso dela, é isso, os franceses não têm que pagar pela guerra, como o Trump também falava. E análises muito interessantes, inclusive uma com o professor Reginaldo Nasser, elucidando que os democratas nos Estados Unidos são muito mais bélicos do que os republicanos. Praticamente todas as guerras foram feitas por democratas. a indústria da guerra está ganhando muito com isso. E o Macron, ele é parte desse sistema, ele é parte do status quo, totalmente parte. Então, eu não, eu não vou dizer, porque eu não sei de verdade, se o papel dele é irrelevante, se ele conseguiu falar alguma coisa com o Putin, se é, se o Zelensky pelo menos ouve. primeiro que eu acho que o Zelensky é um fantoche, a minha opinião é essa, ele é um fantoche, ele não tem de verdade autonomia de gestão na Ucrânia, tudo que ele faz ali é como se fosse um teatro, então ele está a serviço de algo muito maior. Agora, eu não sei dos diálogos do Macron com o Putin quanto se avançou, mas eu entendo também que tem, inclusive isso fez parte do do desgosto dos franceses com essa eleição, o fato de o Macron querer se tornar Merkel, então querer ser uma grande liderança europeia, negociando esse tema da guerra, se fazendo de serviçal dos Estados Unidos ali para fazer essa mediação, enquanto os franceses estavam preocupados com pão, comida, estavam preocupados com o preço que só vai aumentar, porque, óbvio, esse, afeta todo o mundo, literalmente, mas os franceses muito mais, porque estão muito mais em contato. Então, o papel que ele ainda joga nessa questão da guerra, eu acho que o Macron também, ele se quer fazer, é importante, mas quem está manipulando a conjuntura é Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos porque comanda a OTAN e Rússia porque está com seus interesses ali diretamente sendo atacados pela OTAN. O Macron é outra coisa que a Le Pen fala também que acho que é bastante sintomático do que está acontecendo com a França é que a França não deve ser vassala da Alemanha. Olha isso. Por quê? Porque a Alemanha controla ali todos os separatos da União Europeia. No entendimento da Le Pen justamente pela organização de como é feito e como se dão as coisas na União Europeia quem manda é a Alemanha. Então ela defende uma volta a uma França gloriosa bem estilo Trump uma França gloriosa algo que existia nos anos 70 quando eles eram uma potência ou enfim estavam crescendo e estavam bem. O Macron não passa nem perto disso de ter essa relevância ou de sei lá minimamente projetar a França para alguma relevância nesse sentido e aí acaba que sei lá tem um vazio de liderança também na França porque o Olaf Scholz também não é essa liderança o Macron não é e é isso a Europa está ali totalmente quem que governa não governar mas assim quem é a liderança europeia nesse momento a OTAN quem é a OTAN Estados Unidos então é bem complicado nessa guerra parece muito que a Europa meio que se curvou a isso que não se colocou de acordo suas necessidades até né Vanessa porque é isso a Europa precisa muito do gás russo e no meio dessa guerra em vez de tentar fazer uma ponte de certa maneira mais firme enfim não era o nosso tema principal mas desculpa não pode continuar esse é o ponto eu acho que essa hipocrisia é gritante só não vê quem não quer porque o Macron diz não vamos negociar e aí diz que liga pro Putin e liga agora não dá pra você você quer negociar comigo mas você está dando arma pros meus inimigos como é que a gente fica e a cada dia é notícia de mais armamento uma hora é a União Europeia uma hora é a Grã-Bretanha outra hora é Estados Unidos que manda né ter diversa mas manda então ao fazer isso eles não estão abrindo o caminho real pra negociação da paz então sei lá a Rússia diz que já controlou o Mário Paul aí você faz o que? fala não vamos lá beleza você controlou lá vamos negociar aqui vamos sentar vamos estancar a sangria vamos parar não então tá então a gente vai mandar mais bomba mais arma pra Ucrânia pra acontecer o que? pra né então assim não existe não existe neste momento desde o meu ponto de vista nenhuma articulação real para o fim da guerra né a Rússia tá avançando mas não dá pra negar também a resistência ucraniana e que o exército deles enfim foi treinado pelo OTAN nos Estados Unidos inclusive e estão fazendo aí enfim estão se mantendo de alguma forma e a perspectiva de que isso siga que isso continue é terrível para o mundo inteiro né a cada dia a gente acha que as pessoas estão mais alarmadas abrindo o jornal vendo o noticiário da mídia tradicional dizendo risco de uma guerra nuclear terceira guerra mundial então já começa até a preparar as pessoas normalizar isso de ataque nuclear de guerra de terceira guerra mundial sabe não sei não vejo se a perspectiva de que se solucione que Macron ou qualquer outra pessoa faça muita diferença é quase uma banalização né como se fosse um recurso que pudesse ser utilizado né a arma nuclear e a gente teve o Lavrov inclusive falando sinalizando que poderia ter essa escalada o chanceler russo sinalizou isso acho que foi hoje se eu não me engano foi dessa sinalização enfim é uma coisa que tem que deixar a gente muito preocupado né no início se falou tanto disso que parece que ficou uma coisa meio besta né porque falavam qualquer ah não porque por quem envolveu a Rússia vai ter uma crise nuclear mas enfim é eu queria voltar aqui um pouco para esse tema mas antes eu queria passar no nosso chat queria agradecer a toda muita gente comentando aqui conosco interagindo eu vou passar aqui nos nossos comentários para lembrar todos e a toda gente deixe um like na transmissão inscreva-se no canal quem puder contribuir com super chat super sticker é muito importante também é muito importante se tornar membro aqui do canal da fórum ou enviar o seu pix se você está vendo no domingo o ideal é sempre enviar o pix pix.com.br quando enviar disse que assistiu o fórum global tem aqui os comentários Danilo LGBT a operação militar russa na Ucrânia não demonstra necessidade de uma economia multipolarizada soberana a pergunta que ele fez aqui o Manuel Manuel Gonçalves disse achei estranho o voto que Le Pen ganhou foram votos mistos ou estou equivocado eu não entendi muito bem essa pergunta não sei se você entendeu Vanessa eu também não não sei bem o que seriam votos mistos seria esquerda e direita será? ah pode ser isso né Manuel se você tiver ainda tem uns 15 minutos você mandou esse comentário se tiver ainda manda de novo para que a gente lê aqui e tenta responder o Guilherme também acha que é isso o Danilo LGBT mandou um super chat aqui para a gente muito obrigado Danilo as esquerdas tentam importar o modelo internacionalista não reconhecem solidariedade que garante a sobrevivência nos subúrbios e periferias essa é uma discussão bem importante também o Manuel comentou aqui também a França é lacaio sempre junta para implodir a Alemanha bom eu peguei aqui a pesquisa Vanessa da Ipsos e mostra justamente isso que tem essas 57% da população querendo uma maioria de esquerda no parlamento interessante e muita gente votando é isso mesmo 87% 57% querendo maioria da esquerda no parlamento francês bem interessante isso e que 56% não quer que o Macron tenha essa maioria então foi o que a Vanessa trouxe para a gente só queria expor aqui mesmo porque são números bem interessantes é só entre eleitores do Macron quem votou Macron no primeiro turno que quer que ele consiga a maioria majoritariamente quer nem os eleitores da PRS querem tanto essa maioria que a PRS é da direita mais tradicional tá tudo meio aberto então ainda para essa eleição parlamentar né Vanessa é é é um voto assim votei em você mas não quero que você governe tá então eu vou fazer de tudo para impedir que você faça qualquer coisa que você queira fazer o seu programa é horrível eu não quero definitivamente você mas não tinha opção é isso é interessante quando a gente analisa também é essa perspectiva assim eu quero eu botei você ou você ganhou mas eu não quero que você governe quando a gente analisa a abstenção que foi recorde né 30% praticamente de abstenção crescimento e aí tem muita gente se debruçando sobre esses dados que eu achei assim eu vi algumas análises muito interessantes inclusive uma da Beatrice e Virgínia que foi publicada no Portal Vermelho que elas colocam assim existe só fugindo um pouquinho aqui dos comentários mas eu já volto existe assim uma perspectiva de ah não votou porque é analfabeto político porque as pessoas estão com uma apatia política social as classes mais baixas isso de fato principalmente aqui na América Latina as classes mais baixas são geralmente as que não vão participar as pessoas os operários trabalhadores são geralmente os que não vão em as classes mais altas e escolarizadas geralmente as que vão mas elas colocam outras perspectivas que são a abstenção ou seja dizer enfim não participo dessa democracia também tem um viés e principalmente nesse contexto de isso não me representa essa democracia de lá votar a cada cinco anos não me contempla e é muito interessante pensar nesse sentido porque como eu falei você vai lá a cada cinco anos quatro anos dá um voto e esse voto que você deu do qual você de repente até no futuro venha a se arrepender esse voto permite que a pessoa ela faça qualquer coisa inclusive as coisas que não estavam no governo no projeto inicial dela que geralmente é isso que os políticos tendem a fazer põe um projeto lá qualquer bonito e depois faz um estelionato eleitoral e executa outra coisa diferente daquilo e as pessoas não são consultadas não são chamadas mais a decidir então essa falta de democracia dentro da democracia seria uma das respostas possíveis para essa alta abstenção e aí o entendimento que elas chegam é que a eleição pode ser um instrumento de nenhuma democracia inclusive entendeu não é porque você vota que você não tem democracia e ao contrário também não é porque não é porque você vota que você tem democracia e não é porque sei lá certos presidentes se reelegem e tal que não tem democracia como é o caso da Venezuela as pessoas adoram criticar a Venezuela mas na Venezuela existe um governo em que as pessoas são chamadas continuamente a opinar com mecanismos não só eleitorais mas vários mecanismos locais de bairros as comunas indo aqui para o que o Danilo falou de que as esquerdas tendem a importar um modelo internacionalista e não reconhecem a solidariedade eu acho que isso é chave a questão do internacionalismo inclusive é algo que é inacreditável que a gente viva certas coisas mas a esquerda deixou de certa forma o internacionalismo e ao contrário a direita está apostando totalmente no internacionalismo o Vox partido de extrema direita da Espanha esses dias fez um congresso aqui na América Latina acho que foi no Peru se não me engano não sei exatamente acho que foi no Peru fez um congresso chamando aí vários representantes da extrema direita latino-americana para fazer uma frente para conseguir governar para conseguir mais mais espaço dentro dos nossos países a gente tem também todo um movimento internacional agora me foge o nome mas do qual o Eduardo Bolsonaro participa então assim eles estão internacionalizados e a esquerda que sempre defendeu o internacionalismo está com uma dificuldade grande de se colocar agora nesse momento e eu acho que o que ele coloca aí é importante de as esquerdas as esquerdas no internacionalismo popular também eu acho que isso é importante e acho que isso ajudaria a responder tanto a crise de representatividade eu acho que não foi aqui que eu disse isso mas dos 12 veja a França ela tem 8% de pessoas muçulmanas é a maior quantidade em toda a Europa e por isso que esse discurso sobre véu sobre islamofobia tem tanta repercussão reverberação lá e também tem muitos imigrantes e franceses negros por conta da colonização francesa e a gente teve 12 candidatos e nenhum nenhum era racializado existe uma crise de representatividade não é só porque tem que colocar negro e aí já vem aquele debate sobre Obama a questão é que essas pessoas estão excluídas do sistema elas não alcançam não chegam a a este debate então se ela não se sente representada se ela se sente totalmente excluída ela não participa porque qual é qual é a implicação do Macron para as pessoas tem até um nome bonito que são tipo os favelados franceses que é uma coisa um pouco mais chique que são aqueles prédios né nas periferias francesas essas pessoas elas são contempladas em que medida pelo Macron nenhuma e pelo Le Pen que é justamente ao contrário da existência deles então para que eles vão votar essa questão da 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 dessa 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 abstenção é bem interessante se debruçar e acho que vão sair ainda muitos estudos interessantes nesse sentido sobre rapidinho o Manuel né que perguntou de direita e esquerda que é os votos da Marie Le Pen olha a base dela é bem diversificada de fato né porque como ela focou nesse discurso com relação ao custo de vida com relação a com relação a economia direta a uma perda de força da classe média a base da Le Pen é burocratas de alto escalão comerciantes operários jovens e aposentados e esse entorno parisiense né vocês veem que o mapa da votação dela tem aquele norte da França assim então é tudo pintadinho de azul a parte de cima da França que é essa parte rural até que o Hugo falava essa esse discurso liberal que ou é neoliberal né tipo do Macron o Macron é essa figura neoliberal então ele defende algumas minorias não todas porque ele é bem islamofóbico fez várias medidas bastante complicadas mas esse discurso ele não encontra reverberação nessa classe nessa nesses grupos rurais e aquela coisa voltando ao Trump que eu acho que fica mais fácil de a gente entender porque foi muito discutido isso na época que eram aquelas pessoas brancas do interior do país que ficaram à margem de tudo e hoje voltam com ódio porque entendem que os negros LGBTs estão roubando o espaço que era deles de direito então como o neoliberalismo não conseguiu trazer nenhuma resposta a a globalização que eles são antiglobalistas então a globalização o neoliberalismo ou essa política as políticas liberais essa tradição liberal não trouxe vantagem para esses setores eles encontram um eco ali nesses discursos de extrema direita e sobre isso aí sobre essa questão da votação da Le Pen também está no artigo do Fernando Marcelino essa elucidação de quem são os eleitores dela então é isso tem direita tem esquerda é uma questão um pouco mais me parece mais econômica até do que ideológica de direito ou esquerdo eu acho que tem pessoas ali que nem se coloca de um lado ou outro do espectro só está dizendo meu bolso está vazio e eu quero encher eu quero ter aí tem uma coisa que a Francia Marques que é a candidata a vice-presidência da Colômbia fala e que eu gostaria assim de banalizar de colocar em todos os lugares que é o viver sabroso que é viver deliciosamente e é isso as pessoas querem ter o direito de viver sabrosamente e não é isso que o neoliberalismo que o capitalismo proporciona a elas né muito bom esse gancho que você me deu agora porque eu estava querendo já passar para a Colômbia a gente já está aqui indo para o final da nossa live e a gente teve essa semana uma situação meio complicada lá na Colômbia né a gente teve um general o chefe das forças armadas fazendo uma sinalização golpista contra o Gustavo Petro estava até tentando resgatar aqui o tweet que ele fez sinalizando né que o Petro não iria assumir deixa eu pegar aqui esse tweet mas foi uma declaração assim muito grave para um chefe das forças armadas a gente já viu isso no Brasil acontecendo né em 2018 nossa está tão difícil o tempo né a gente teve lá Lula ia ser libertado no STF teve lá o general Vilas Boas se manifestando enfim todo um retrospecto que a gente viveu aqui e que na Colômbia é muito grave também você ter essa mobilização das forças armadas lembrando no último programa a gente falou sobre falsos positivos né que são quando os militares matam pessoas inocentes dizendo que são guerrilheiros e esse cidadão que é o chefe das forças armadas é acusado de falso positivo então ele é uma dessas figuras assassinas que atuaram no governo de Uribe e que no Kundu foi empoderado novamente e a gente está tendo denúncia de falso positivo agora novamente não é à toa e esse cidadão foi que deu a declaração foi no tweet comandante não é um tweet pessoal é o tweet comandante e sinaliza aí que não aceitaria o Petro como presidente enfim agora não vou conseguir achar esse tweet muito rápido mas foi uma situação muito grave e até adversários políticos do Gustavo Petro fizeram sinalizaram apoio dizendo que era um absurdo era muito grave o que foi dito porque é uma sinalização de golpe não é Vanessa? Olha Lucas essa questão da fraude na Colômbia é algo que tem preocupado não só colombianos como enfim democratas de todo mundo democratas reais não esses aí pretenses democratas de todo mundo porque a Colômbia nunca foi governada pela esquerda e ela sempre esteve na mão da ultradireita não não sempre mas há muitos anos ela está na mão da ultradireita aí vem Álvaro Uribe na sequência vem o Manuel Santos e o Santos ele era ele era ministro da defesa do Uribe por uma questão assim eles romperam mas não significou uma democratização o Juan Manuel Santos fez o acordo de paz com as Farc mas da mesma maneira ele seguia sendo um presidente neoliberal o Gustavo Petro com a Francia Marx eles são pelo pacto histórico que é esse movimento que foi criado em torno deles eles trazem uma perspectiva disruptiva que é justamente o que a gente estava falando aqui eles não estão modulando o discurso eles não estão caminhando para o centro eles estão fazendo a batalha de ideias a Francia Marx inclusive ao ser colocada como vice como vice-presidenta ela significou uma radicalização do Petro porque muita gente discutia só recordando aqui rapidamente teve uma prévia eleitoral e aí todo mundo podia lançar candidato o pacto histórico tinha dois candidatos o Petro e a Francia Marx Petro ficou em primeiro lugar e a Francia em terceiro então entre todo o espectro político a esquerda teve dois mais votados o Petro e a Francia Marx então muito se discutia na época quem que iria colocar como vice então cogitaram vários nomes mais para o centro e ele apostou na radicalização e colocou a Francia Marx mulher negra ambientalista ela vem de uma comunidade tradicional no norte acho que é norte no norte do país e defendeu aí todo o movimento contra a extração ilegal de ouro bom ele por representar uma ruptura um antissistema mas é um antissistema raiz a gente está falando aí de uma esquerda que vem de uma tradição de esquerda que vem de movimentos populares movimentos sociais de mulheres de negros de todo mundo isso coloca o estado colombiano em xeque então assim a perspectiva de fraude a perspectiva deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente a perspectiva de fraude a perspectiva de violação de atentado Francia Marx está jurada de morte inclusive a segurança do Petro está super preocupada com a possibilidade de um atentado gente a gente está falando de um país que apesar do que a imprensa pinta do que as pessoas colocam muitas vezes porque é um paraíso neoliberal de fato a Colômbia ela tem um dos maiores um dos maiores ela tem o maior índice de assassinato de lideranças populares do mundo cadê meus dados aqui é como se as pessoas para dar uma elucidada é como se a gente lá tivesse a morte de uma Marielle Franco por dia porque são lideranças sociais são líderes de defensores de direitos humanos que são assassinados e isso de certa forma isso de certa forma é banalizado porque como morre tanta gente então a gente mais nem fala sobre isso então só em só em 2022 foram 51 assassinatos de lideranças populares entende? desde 2016 quando foram assinados esses acordos com as FARC foram 1335 e na quarta-feira amanhã amanhã às 18 horas na Diálogos do Sul Comunica Sul e Barão de Tararé a gente vai divulgar vai veicular legendado uma entrevista com a deputada Ra... 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 Quiroga deputada Quiroga senadora Quiroga pronto senadora Quiroga e ela era parte da UP a UP foi um partido que foi exterminado com mais de 5.600 pessoas mortas gente imagina um partido inteiro exterminado ela foi parte desse processo isso é Colômbia é você matar todo mundo você não mata um, dois, três derruba um jatinho você mata todos então diante disso está todo mundo alarmado e todo mundo muito preocupado com o que pode acontecer no país e aí já aproveitando o gancho a Comunica Sul que é um coletivo de comunicadores populares e veículos aqui brasileiros alternativos vai cobrir as eleições lá então já tem uma cobertura prévia que a gente está fazendo mas a gente vai em loco fazer essa cobertura justamente para quanto mais pessoas estiverem envolvidas quanto mais vozes e olhares estiverem colocados sobre a Colômbia menor esperamos vai ser a chance de fraude eu queria um número aqui porque no primeiro já teve as eleições legislativas na Colômbia e aí roubaram roubaram os votos do pacto histórico mas assim descaradamente e depois dessa de uma recontagem que inclusive o Uribe patrocinou foi assim uma grande balbúrdia e depois dessa recontagem eles conseguiram várias cadeiras a mais então assim se isso já foi feito na eleição legislativa a gente pode esperar muita coisa até as eleições presidenciais que são em 19 de maio 29 29 de maio saiu uma pesquisa só pra amarrar um pouco isso também saiu uma pesquisa agora que dá 47% para o Gustavo Petro Vanessa eu não sei eu não sei se lá tem o mesmo esquema da Argentina da Bolívia de 10 mais 1 ou não lá é 50 também que nem o Brasil você sabe disso? é 50% dos votos válidos e aí também tem um movimento bem relevante querendo que ele tipo gente vamos adiantar o segundo turno o segundo turno é super democrático ótimo que exista beleza mas o segundo turno é uma outra eleição e aí o candidato que está no segundo lugar é uma coisa fabricada completamente é o Fico Gutierrez ele é totalmente fabricado sabe e ele é essa esquerda perdão essa direita uribista que é a extrema vamos botar lá na ultra é a ultra direita a gente não pode banalizar os conceitos é uma extrema é uma extrema direita que é a direita uribista e esse cara está em segundo lugar então assim passando para o segundo turno seria enfim difícil apesar de o Petro ter também projeções indicando a vitória dele mas é uma outra eleição aí você tem a reacomodação de forças políticas o terceiro lugar que geralmente lá né pelas perspectivas também vai ficar com a direita olha só o absurdo aqui do que eu estava falando em 23 mil locais teve duplicidade de votos em 29 mil 425 zonas não teve nenhum voto pro Partido Histórico uma coisa é você fraudar caramba vota 10 outra coisa é tirar tudo zera vamos zerar então esse é o nível esse é o nível das eleições na Colômbia é grave é grave é grave isso que você falou Dudu que a gente está indo para o final mas é uma coisa muito importante do Fico da extrema direita né ele no início até fingiu né Vanessa ele fingiu que não era fez o jogo que não era bem isso né aí o Duque tirou o candidato dele apoiou o Fico e ficou bem claro quem era esse cara mas a gente tem esse problema aqui de não chamar a Colômbia de extrema direita de achar que a extrema direita nasceu com Bolsonaro mas a Colômbia está aí matando gente teve um comentário aqui sobre isso né achei que foi o Manuel pensei que falso positivo era só na lada imunologia na verdade é porque é uma tradução né também o falso positivo né de um esquema que foi feito para aniquilar guerrilheiros no governo do Uribe só que não aniquilava só guerrilheiros o que já é uma coisa muito complicada né mas enfim quando a gente está em uma situação de guerrilha dá para se entender de alguma maneira só que era pior ele não exterminava só guerrilheiros entre aspas exterminava qualquer um e dizia que era guerrilheiro para ganhar dinheiro né porque ele teve uma política de dar dinheiro para os soldados que assassinassem guerrilheiros é uma coisa assim surreal né e estava matando camponês principalmente né esse modelo hoje é vigente no Brasil né é veja isso é desculpa eu interrompi mas é porque você falou já é aqui nas eleições brasileiras a galera falava ai o Brasil vai virar uma Venezuela o Brasil vai virar uma Venezuela antes fosse a gente virou Colômbia e vocês não tem noção do que é ser uma Colômbia como você disse é botar falso positivo e pagar por produtividade né isso a gente está discutindo aqui no Brasil essa questão no Rio de Janeiro principalmente teve ontem teve ontem teve ontem a morte do Jonathan foi basicamente isso né você vai lá mata depois bota lá bota uma arma fabricada na mão da pessoa do moleque negro na periferia lá do papel etc aí tem outra coisa que a gente importou da Colômbia que é gravíssimo gente é gravíssimo que são aqui a gente chama de milícia o termo é errado né eu acho que isso também é sempre bom a gente explicar o termo é completamente mal traduzido errado chama para policial então isso que a gente vê no Rio de Janeiro é a para polícia que são grupos do Estado então são militares ou ex ou seja com um braço armado do Estado que usa esse poder essa força de uma maneira completamente legítima para disputar controle territorial disputar com gangues esse modelo está vigente na Colômbia lá o que lá chama paramilitar porque esse é o nome correto aqui chama de milícia e dá uma confusão receber as milícias armadas na Venezuela e ai meu Deus não então vamos botar os nomes aqui para a gente entender na Colômbia paramilitar que é o que tem aqui no Brasil paramilitar milícia é outra coisa então esses paramilitares o que que acontecia na Colômbia eram três forças a guerrilha o exército e os paramilitares os paramilitares chegavam em regiões disputadas em regiões dominadas pelo narcotráfico entrava em confronto fazia os falsos positivos colocando camponês como se fosse guerrilheiro das FARC vinculava FARC com narcotráfico tomava o controle territorial e fazia o que? vendia drogas então esse esquema absolutamente criminoso absolutamente instaurado dentro do Estado é o esquema vigente na Colômbia existem não só denúncias e investigações já existe um processo avançadíssimo vinculando o Álvaro Uribe a esses grupos paramilitares a essa legitimação dos paramilitares e também a questão dos falsos positivos então por trás de Fico Gutierrez por trás de Ivan Duque está a figura de Álvaro Uribe então ah vamos vai ter a venezuelização do Brasil não o problema é a colombização do Brasil porque o problema seria Bolsonaro sai da política mas segue sendo influente como é o caso do Álvaro Uribe ele saiu mas ele continua fazendo seus presidentes continua colocando os seus seguidores os seus continuadores no país e a desaprovação do Ivan Duque ela é absurda ele está com mais de 80% de desaprovação e quando as pessoas se manifestam elas falam ah Ivan Ivan Duque é Uribe então existe essa noção de que o Ivan Duque é o Álvaro Uribe então por isso que é um cenário tão complexo tão difícil esse da Colômbia e aí o Manuel pergunta eu soube criar uma comitiva para observar e manter a eleição isso de comitiva de observadores de eleições isso é comum em vários países ocorre os partidos tem aí o direito de convocar observadores para garantir essas eleições mas assim honro porque esse processo que eu disse que teve essas fraudes absurdas a União Europeia disse que foi tudo bem que estava lá como observadora falou não foi tudo bem a eleição teve uma coisa e outra mas nada significativo e aí depois que depois que eles conseguiram na justiça uma contagem nova contagem dos votos eles falaram ah veja bem quando interessa eles colocam a pecha de ah ilegítimo como tem aí esse quadro maravilhoso da Garganta Poderosa que eu amo do Evo Morales ah foram lá falar ah foi ilegítimo foi fraudado não sei o que quando depois se comprovou que foi legítima e aí na Colômbia quando tem fraude e foi absurdo né Vanessa como? e foi muito absurdo porque você acompanhava a apuração na Bolívia tinha uma curva óbvia era uma curva óbvia não teve nenhuma nada assim você pega a curva de votos é uma curva natural que vai crescendo aos poucos e não tem nenhum nenhuma mudança brusca e se taxou como como fraude uma coisa assim e assim bastava entender o mínimo o mínimo não precisava ser entendedor da Bolívia especialista grande estudioso que estava 10 anos estudando Bolívia basta entender o óbvio que é os grandes centros são computados primeiro e aí tinha um voto mais disperso e que ia também para a direita mas o Evo Morales é uma unanimidade nos setores da serra né nos setores da nos setores amazônicos ali né da selva então na serra na selva em todo o interior duro ele era unanimidade ele tinha 90% de votos então era óbvio que à medida que esses votos fossem chegando e os votos vão sei lá a cavalo demora muito para esses votos chegarem à medida que esses votos fossem entrando a quantidade a diferença ia porque é muito grande a proporção né 90% para o Evo 10% eu acho que era o Mesa na época preciso rever quem era mas 90% para o Evo acho que era o Mesa 90% para o Evo 10% para o Mesa e assim foi indo então dessa vai curtando mas não então se adiantaram proclamaram fraude depois várias e várias investigações auditorias comprovaram que não teve nenhuma fraude nisso derrubaram o governo derrubaram ministros tiraram todos os políticos senadores que eram apoiadores do MAS fizeram um golpe de estado escroto completamente feito para roubar o lítio como o próprio Elon Musk deixou bastante evidente e enfim né a sorte que a Bolívia conseguiu reverter mas poderia estar como no Brasil aqui sofrendo hoje e com dois massacres né e com dois massacres que é importante também lembrar né dois massacres que com o dedo da Organização dos Estados Americanos bom gente a população do Macri com fornecimento de armas ex-presidente da Argentina com fornecimento de armas o liberal Maurício Macri o liberal Maurício Macri e olha a gravidade se estuda os dedos brasileiros nesse processo do golpe na Bolívia é vai ser um processo que vai ter que ter muita investigação por muito tempo a Argentina está fazendo o papel dela é importante né elucidar tudo isso né e ver até onde foi que teve intervenção internacional nesse golpe né enfim eu queria gente agradecer muito a participação da Vanessa aqui no nosso programa queria agradecer muito a nossa audiência que ficou aqui até o final comentando até o final se você gostou gente não esqueça de deixar o like compartilhar esse vídeo quem puder mandar um pix speaks.com.br superchat ainda dá tempo Vanessa quiser fazer um comentário final para a gente encerrar esse nosso programa não é isso gente eu acho que bom a gente estava falando de França mas aí falou de América Latina eu já me animo eu acho que essas eleições na Colômbia elas vão ser transcendentais depois das eleições brasileiras por motivos de ser a maior economia e de o Brasil estar exportando fascismo aqui para a nossa região serão seguramente as eleições mais importantes e todo apoio assim de acompanhar o noticiário sobre Colômbia de ajudar reverberar as notícias que a imprensa alternativa que a Fórum Diálogos do Sul Opera Mundi etc publicam é fundamental para a gente evitar coisas como chamar Melanchon de ultra esquerda ou colocar essa pecha também no Petro porque isso vai acontecer daqui a pouco vão fazer isso dizer Petra é ultra radical extremista está longe disso vai roubar sua casa essas coisas essas falsidades falsificações que a imprensa costuma fazer então assim se informar compartilhar essas verdades e essas esse material que a gente produz com tanto esforço é fundamental e sobre a França bom aguardemos as eleições de junho eu acho que vai ser emocionante espero vai dar também uma graça porque se o Macron ganhar vai ser o cenário que o Hugo falava de cabo a rabo neoliberalismo e aí esse modelo não é nada não favorece em nada os trabalhadores não só enfim franceses em qualquer lugar do mundo só nos prejudica e tira direitos então honrar lá que algo mude para dar uma graça também é isso gente muito obrigado pela audiência de todos e todas só para avisar a nossa audiência estarei de férias no mês de maio pode ser que apareça aqui em algum programa ou outro certamente estarei no programa após eleições da Colômbia no final do mês mas até lá a gente vai vendo quem quiser me acompanha no Twitter a gente tira férias né Vanessa mas não consegue sair do Twitter então por lá eu continuarei eu sou do Instagram eu não sou muito do Twitter eu sou do Instagram mas é isso obrigada Lucas pelo convite obrigada a toda a audiência aí pessoal que comentou mandou pergunta adorei participar até mais tchau tchau gente tchau tchau tchau